Música Música Tá se arrumando? É que as pessoas aqui no nosso canal já estão acostumadas a ver a nossa cara de sono Então não se preocupe Tá gravando já? Pra turistar nesse Brasil tem que acordar cedo Na verdade a claridade incomoda É, então vamos começar? Vamos Música 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 E aí galera? E aí galera, beleza? Estamos aqui em Marizias hoje A gente vai mostrar pra vocês como é que é passar um dia aqui nesse lugar maravilhoso, nesse paraíso É uma região que tem muita estrutura aqui E a gente alugou um quartinho aqui muito legal na Erbinbin Vamos mostrar pra vocês Aqui ó Esse foi o quarto que a gente arrumou de última hora Uma quinta-feira a gente decidiu vir na sexta Chegamos ontem à noite, chegamos por volta de umas 7 horas da noite Aqui tem um lugarzinho pra sentar, pra comer Frigo bar, ir com umas coisinhas de café da manhã e aqui o banheiro, só o essencial né? Pra passar o final de semana É, a gente comeu aqui de manhã hoje Café da manhã Almoço e janta provavelmente irá comer fora, mas tem como fazer um lanche legal aqui né? É mais pra passar a noite porque provavelmente a gente vai ficar o dia todo fora né? É isso aí Então dá pra dormir bem Aqui é a casa de um cara de muita gente boa que mora aqui já há um tempo E tem um quarto aqui parecido né? Acho que é espelhado do lado Então a gente vai curtir o finalzinho aqui de férias né gente? Agora sim galera Agora sim, isso é Maricinha E tem várias entradinhas pra praia, elas são numeradas Se você nunca veio é uma maneira fácil de encontrar as pessoas, saber onde você tá A gente sempre parava aqui pra lanchar na padaria e tal Aluxar e a gente sempre parou pra comer aqui É, porque tem muito restaurante É um lugar que tem muita estrutura de hotel, pousada e restaurante e balada né? Ontem à noite a gente chegou tarde né? Se eu dá pra dar uma volta, comer alguma coisa Tava movimentado, a galera fica até um pouco mais tarde com tudo aberto, as lojas e tudo mais Então dá pra você dar um rolê à noite legal É um centrinho bacana pra tu conhecer assim, visitar A Praia de Mareseida é conhecida como surfistas né? É uma praia que dá bastante onda Hoje tá até tranquilo, mesmo assim, tá movimentado, tem que tomar cuidado Mas tem dia que isso aqui, meu, tem muitos surfistas na praia Tem salva-vidas na praia Eu conheço que a gente fica esperto não só com surfistas, mas com as ondas também Com platinha de clio na praia inteira Isso aí, vamos curtir um pouco, fazer umas imagens aqui Aqui tem bastante estrutura pra você ficar na praia Aqui em barraquinha Quanto dava a cadeira pra ficar? 30 reais Aí a gente viu uma família que pegou 2,60 e isso é convertido em consumação Então você acaba ficando meio obrigado a consumir 60 reais aqui na praia Tem gente que passa isso fácil né? Tem gente que nem o Renan que não chega nem certo disso Aí a gente trouxe uma cadeirinha, a canga ali no chão Então trouxe nossa comida também e a gente faz tudo pra economizar né? É Se precisa pra casa comprar uma água ou alguma coisa a gente compra Mas geralmente a gente tem que economizar né? É Ah e o guarda sol ele é cortesia Só isso Bom galera, mar verdinho Fica verde o ano todo essa praia aqui Vocês podem ver que bem no começo aqui tem bastante onda, onda forte Na praia como a gente já disse que é pra surf Tem muito surfista, muita gente vem pra cá surfar Hoje não tá com onda pra surfista Vocês podem ver não tem muita onda lá no fundo Sabe é muito verde, muito transparente Podem ver aqui ó Então hoje é só pra banhista mesmo Mesmo assim tem que tomar cuidado hein Principalmente com as crianças Ó Eu dei 5 passos e já tô bem fundo já Com água no pescoço Tem que tomar cuidado aqui Almoçar? Almoçar agora Tá muito muito boa mesmo, sério mesmo? Tem horas que sai sol, tem horas que fica nublado É mas tá quente E hoje tá bafado A água tava muito boa Tomei vários capotes na água Tivemos bastante na praia Bom, depois de uma praia né Curti um dia desse Agora a gente vai vir aqui na trilha do Mirand De Marisias São 5 e meia por aí Isso aí, a gente quer pegar o pôr do sol Ontem tava laranja, tava incrível Espero que esteja assim hoje também Vamos lá ver agora Bom galera, chegamos aqui numa estrutura muito bem montada É uma trilhazinha moleza né? Um minuto andando De onde a gente parou o carro Tem uma trilha seguindo A gente seguiu até ela Chega numa parte ali Que tem umas pedras Bem íngreme E tem umas cordas pra você descer Pra ir até umas pedras Ver o pôr do sol das pedras ali na frente Deve ser muito bonito Tinha uma galera lá Deve ser muito legal A gente já veio pronto pra dar um rolê depois né? É E se sujar agora não era o ideal né? Eu tô com camisa branca A gente vai sair agora Esse rolê Essa descidinha vai ser pra outro dia Não vai ser hoje Então a gente vai curtir daqui mesmo O pôr do sol Tem aqui a praia de Ipaúba aqui atrás Tem a praia de Maresias Aqui atrás Então a gente vai ver um pouquinho do pôr do sol aqui E vai gravar um pouco E vamos dar uma olhada Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Hoje o sol não quis sair muito para o fim de tarde, ficou atrás das nuvens agora no final de tarde. Mesmo assim o Renan levantou o drone, vocês viram as imagens aí, foram lindas. E agora a gente vai sair à noite, vamos ver. A gente viu ontem que tinha um barzinho que tinha música ao vivo, então a gente vai pesquisar aqui para onde a gente vai e vocês vão acompanhar. Galera, acham um lugarzinho aqui muito irado, hein? Cabera, ele é típico medieval, né? O cenário todo aqui é muito legal mesmo, tá cheio, tá bombando. Acho que foi o lugar mais cheio que a gente viu aqui, né? Tem uma baladinha mais para trás, que indicaram para a gente, mas a gente curtiu aqui, né? Mas temos carro-vivo, aqui daqui a pouco. E aí E aí E aí E aí E ao Tchau, tchau.